A paz do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, Deus traz resposta para o teu coração. João, capítulo 1, versículo 50, a palavra do Senhor vai dizer E Jesus disse, você verá coisas maiores, verá o céu aberto e anjos subindo e descendo. Deus te trouxe aqui no dia de hoje para te dizer que a situação não continuará da forma que está. Eu estava aqui orando quando o Senhor me entregava essa palavra e inquietava o meu coração para te dizer que a situação não continuará como está. Não vai precisar desistir, não vai precisar retroceder, não vai precisar tomar decisões ao qual você não gostaria de tomar. Não vai precisar se adaptar com a situação mesmo sem querer. Não vai ficar na vergonha, não vai ficar na humilhação. Porque o céu se abrirá e coisas maiores você verá, diz o Senhor, através dessa palavra que Deus manda te entregar no dia de hoje. O céu se abrirá e o céu se abrirá para que você possa ver coisas maiores do que o que você está esperando. Tem alguém aí que está pensando que vai ter que acostumar com a situação. Tem alguém aí que disse, eu não estou gostando da situação, mas até parece que eu vou ter que me adaptar à situação. E Deus manda te dizer. Te prepara para ver os céus se abrirem ao teu favor. Ainda sou o Deus que muda a situação. Ainda sou o Deus que reverto o negócio. Uma situação vai ser mudada. Não sei o que está inquietando o teu coração. Não sei o que tu tem pedido a Deus para fazer. Não sei o que tu tem pedido a Deus para mudar. Mas eu vejo uma situação que você tem estado dentro dela. E você tem pedido a Deus para mudar a situação. Você tem pedido a Deus para reverter. Só que você olha para o cenário. E quando você olha para o cenário, você tem vontade de desistir. Você tem vontade de parar. Você tem vontade de retroceder. Você não tem mais forças para continuar lutando contra isso. Não é bem assim? Declarem nos comentários. É bem assim, Sionai. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais estrutura para continuar lutando por isso. E Deus, ele me inquietava com essa palavra. Deus falava fortemente ao meu coração hoje. Deus bradava. Filha, alguém verá o céu se abrir. Alguém verá algo acontecer dentro da situação. Tu vai ver algo acontecer dentro da situação. Tu vai ver algo mudar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fala isso para Natanael. Porque Natanael não estava conseguindo crer que Jesus era o Filho de Deus. Eu vejo alguém aqui que tenha estado dentro de uma situação tão complicada que não tem mais fé. Não está mais conseguindo crer na mudança. Você sabe quando nós estamos dentro de uma situação que a gente olha para o cenário e a situação é tão difícil, tão complicada que a gente perde as forças, perde a fé e não consegue mais crer. Eu vejo alguém que devido ao cenário não consegue mais crer. Porque muitos dias já se passaram. Muito tempo já passou. E tem coisas aí que você até se pergunta porque Deus ainda não fez. E o fato de Deus ainda não ter feito te faz pensar que não vai acontecer e te faz desistir de crer. Tem alguém que não continua mais crendo. Parou. Por causa de quê? Das circunstâncias. Por causa do que as circunstâncias têm te mostrado. Não é bem assim? É claro aí nos comentários. É bem assim, missionário. Deus revela. Então, Deus falava aqui comigo hoje, filha, tem alguém que está assim, como Natanael, não está conseguindo crer. Natanael questiona, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguém aí que também está se questionando, será que ainda vai sair alguma coisa boa de dentro dessa situação? Você não espera mais nada de bom de dentro da situação? Natanael não esperava nada de bom de Nazaré. Natanael não esperava que aquele que tinha vindo de Nazaré era Jesus, o filho de Deus. Mas Jesus fala essas palavras para Natanael. Porque Jesus tinha mostrado para Natanael, tinha dito para ele que tinham visto debaixo de uma figueira. E Natanael, naquele momento, ele tem certeza. Mas naquele momento que ele teve certeza, Jesus fala assim para ele, você ainda verá coisas maiores. Hoje, Deus está te dando a garantia para tirar essa dúvida do teu coração, para tirar essa incerteza da tua alma. Hoje, Deus está te trazendo certeza. Porque tu tem questionado, será que nada vai acontecer? Será que ainda pode sair alguma coisa boa de dentro dessa situação? E hoje, Deus te dá a certeza e Deus ainda te diz mais. Você verá coisas maiores. Verás o céu aberto. As mesmas palavras que Jesus falou para Natanael. Deus te entrega hoje através dessa palavra. Verás o céu aberto. Céu aberto, irmão. É tudo que tu está precisando nesse momento, não é bem assim? Tem alguém aí dizendo, eu queria que Deus fizesse alguma coisa dentro dessa situação. E muitas das vezes você vê o céu se abrir. De repente. E o haja de Deus resolve tudo. E tem alguém aí que vai caminhar por esses dias, vendo os céus se abrirem ao teu favor. Ei! Deus te trouxe aqui para te dizer. Alegra o teu coração. Porque tu não vai continuar nessa incerteza e nessa condição. Dá glória a Deus aí do outro lado e declara nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Tem alguém aí que está precisando ouvir essa palavra hoje? Tem alguém aí que está necessitando de uma certeza da parte de Deus? E Deus não está apenas te dando uma injeção de ânimo, não. Mas Deus está te dando a garantia que você vai caminhar nos próximos dias vendo coisas maiores. Vendo coisas grandes acontecerem dentro da situação. Nessa situação mesmo que tu não espera que saia mais nada de bom. Porque é assim, irmão. Quando nós estamos dentro da situação, muitas das vezes o cenário é tão contrário que a gente não espera que nada de bom saia mais daquela situação. Eu vejo alguém aqui dentro desse cenário, nessa situação. Que tem olhado para as circunstâncias. E não tem acreditado mais que a situação possa ser mudada. Só que Deus está bradando no dia de hoje. Que ele está mudando a situação. Alguém que está sem força. Deus está falando, bradando hoje aqui essa palavra para alguém que disse que não tem mais força. Alguém que disse não consigo mais caminhar. Não consigo mais me mover em relação a isso. Porque o que você tinha de fazer, você já fez. Muita coisa aí você fez. Somente tu e Deus sabe o quanto tu tentou. Somente tu e Deus sabe o quanto tu insistiu nisso. Somente tu e Deus sabe quantas portas tu já bateu. Mas dessa vez, irmão, tu não vai ver uma porta, apenas uma porta aberta, não. Dessa vez tu vai ver os céus se abrirem ao teu favor. Deus está falando com alguém aqui hoje. Que o que ele vai fazer dentro da situação é coisa grande. É algo tão grande que é por isso que tu vai ver o céu aberto. Porque somente Deus para fazer o que ele fará em tua vida agora. Somente Deus para manifestar algo tão grandioso. Eu vejo aqui algo grandioso. Eu vejo aqui um cenário que vai viver algo grandioso. Grandioso que vai te impactar. Grandioso que te deixará sem entender. Grandioso que te fará sair da situação cantando vitória. Tem alguém aí que vai alegrar muito o coração por esses dias. Deus te diz hoje, viu? Prepara o teu coração porque muito tu vai se alegrar. Aquilo que tu tem pedido. Aquilo que tu tem buscado. Algo que tu tem insistido comigo em oração. Vou eu fazer acontecer. Diz o Senhor. Tem algo aí que Deus vai te entregar. Tem algo aí que tu vai ver acontecer. Isso aqui é a certeza. Tu pediu a Deus um sinal. Tu pediu a Deus uma resposta. Tu pediu a Deus uma confirmação. Porque embora tu esteja sem força. Mas todos os dias tu tem juntado a pouca força que tu tem para ouvir a palavra. É bem assim? Declara aí nos comentários. É bem assim, missionária. Mas embora sem força e ouvindo a palavra tem sido muito difícil esses dias para você. Embora sem força e caminhando. Você tem vivido dias de guerra, dias de luta, dias de dificuldade, dias de aflição, dias de choro. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Estou sassando o choro. Estou finalizando um tempo de sofrimento em tua vida. Digo eu para ti que a situação não continuará como está. Digo eu para ti que o problema não vai perdurar porque vou eu resolver. Deus está entrando com resolução no dia de hoje. Deus está resolvendo uma causa aqui no dia de hoje ao qual tu tem apresentado a Deus. Tem algo aí que tem te feito sofrer. Tem algo aí que tem angustiado teu coração. Tem algo aí que tem te feito caminhar. Vivendo dias difíceis. Aí dentro desse lugar. Mas começa tu a se preparar. Porque verás coisas grandes acontecerem aí dentro desse lugar. Diz o Senhor. Essa semana verás algo grande. Essa semana verás coisas maiores. Tem alguém aí que disse eu não sei por quanto tempo mais eu vou suportar. Eu não sei por quanto tempo mais eu vou aguentar. Se continuar desse jeito eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Só que é algo que eu não gostaria de fazer. E Deus te diz não vai precisar. Tem alguém que disse eu acho que eu vou ter que me acostumar com a situação mesmo não gostando. E Deus te diz assim não te chamei para se acostumar com a situação. Mas te chamei para viver coisas maiores. Te chamei para ver, contemplar o céu aberto. E verás o sobrenatural dentro da situação. Tu tá entendendo o que Deus quer te dizer no dia de hoje? Se tu tá entendendo a palavra declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra. Já estou entendendo a palavra. No dia de hoje Deus está tratando. A situação vai mudar. Porque verás coisas grandes aí dentro desse lugar. Amém. Aos irmãos chegaram até o fim do vídeo. Muito obrigada. Deus te abençoe pela tua companhia de todos os dias. Agradeço a Deus pela tua vida. Por nos acompanhar aqui todos os dias. E também agradecemos a Deus. Por ministrar no nosso coração palavras. Que venham a trazer resposta da parte de Deus para o teu coração. Mas lembre-se que eu tenho um compromisso contigo. E o meu compromisso é de orar e interceder por você. Então o que é que eu faço aqui na minha casa? Toda meia noite nós fazemos uma oração. Um clamor. Em prol dos irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos nossos vídeos. Não esquece de deixar o teu pedido de oração aí abaixo nos comentários. Para que eu possa te inserir no meu clamor. Nas minhas intercessões. No meu jejum. Eu sei que a resposta da parte de Deus te alcançará aí onde você está. Amém? Deus te abençoe.